Como é segunda-feira, vamos falar das energias renováveis, o balanço da semana passada. Podemos ver que a nível do solar fotovoltaico, para uma instalação padrão, correspondeu às necessidades de 122% em relação a uma família típica, ou seja, um excedente em relação às necessidades de uma família. O solar térmico correspondeu a 68% das necessidades dessa família típica e a energia eólica, apesar de ser uma semana com pouco vento, para mais de 1.500.000 habitações foram abastecidas com energia eólica, o que corresponde a 27% das necessidades das habitações do país.